Só ocupa quem se preocupa. Essa é a realidade nos corredores dos colégios estaduais. Os alunos protestaram contra as medidas do governo estadual e federal sobre as reformas na educação. Alunos de escolas estaduais em Rolândia expõem suas opiniões sobre o movimento Ocupa Paraná. Nós alunos não acreditamos que seja boas porque eles querem dar o livre-arbítrio das pessoas escolherem determinadas matérias. Mas, tecnicamente, certas matérias cairiam o potencial. Eu estou em filosofia, sociologia, geografia desde o primeiro ano. São matérias que te dão um senso crítico maior para a sociedade. E eu acho que é exatamente isso que eles querem, que a gente não pense. Então, se eles não deixarem isso como obrigatoriedade, muitos alunos vão partir para exatas, vão partir para outras matérias que não têm muito a ver com esse senso crítico. O que dará menos número de seres pensantes, o que fará com que eles tenham mais controle sobre nós. Então, eu me sinto lesionado por eles não darem... Tipo, eles falam, você é o livre-arbítrio, mas não voa não, passarinho. Você tem asa, mas você não pode sair da gaiola. Eles querem que você lute, mas eles não dão a oportunidade para você. Eles querem tirar o tão pouco que a gente tem. Tipo, com a PEC, eles querem cortar os custos, os gastos, porque para eles são gastos, né? Mas para nós que vivemos aqui, são investimentos e não gastos. As ocupações realizadas pelos alunos em todo o Paraná vêm ganhando força a cada dia. Ao todo, são mais de 500 escolas ocupadas. O objetivo do movimento é protestar contra a PEC 241 e a MP 746. Em Rolândia, três colégios estaduais já foram ocupados. Eles estão divulgando um ato legítimo dos estudantes que estão, assim, que têm a sua pauta de reivindicação. Está um movimento bastante dinâmico. A cada balanço que a gente para para acompanhar, a gente vê números diferentes. Então, bastante dinâmico aí essa ocupação. E penso que bastante positivo, porque eles estão... O foco principal deles, dos estudantes, é deter essa medida provisória que altera o ensino médio. Então, é uma reivindicação legítima que eu penso que toda população brasileira deveria se colocar nessa discussão e apoiar nossos estudantes. Porque eles já estão prevendo o que será o ensino médio daqui para frente de acordo com essas alterações irresponsáveis que estão sendo feitas, principalmente pelo governo federal. E ao contrário do que vem sendo divulgado em algumas outras mídias, né? Que falam que os alunos estão se reunindo para fazer baderna. Na verdade, existem oficinas, né? E algumas atividades enquanto a escola está sendo ocupada. Sim, como professor aí, militante do movimento sindical, já fui convidado por alguns estudantes para dar algumas oficinas, algumas palestras, especificamente para a gente falar sobre o Plano Nacional de Educação, sobre essa medida provisória. E a gente vê uma organização, assim, exemplar dos nossos estudantes. Eu mesmo fiquei impressionado com a capacidade de organização, a criatividade e a forma com que eles têm tratado tanto o ambiente interno da escola, não há nenhuma depredação, tudo muito organizado, eles têm horários a cumprir. Assim, é impressionante a capacidade dos nossos estudantes de se organizarem e lutar por aquilo que eles querem para a educação, para o futuro deles e para o futuro do Brasil. Para aqueles que desejam colaborar de alguma forma, procurem a Secretaria das Escolas Ocupadas ou o Grêmio Estudantil. Procurem as escolas, cada escola tem que ser organizada de uma maneira, tem o Grêmio, tem um comando que organiza a ocupação. A melhor maneira é entrar em contato direto com as escolas, procurar as escolas, serão bem recebidas pelos estudantes, para poder contribuir, porque na realidade eles estão fazendo um verdadeiro ato cívico de defesa, não de categorias como professores, funcionários públicos, estão fazendo defesa da educação que eles querem, da educação de qualidade que o Brasil inteiro precisa. A gente pode falar, então, que esse movimento já fez história, então, no nosso estado do Paraná e aqui em Rolândia também, já com três escolas. Sim, três escolas aqui, Londrina também, toda a região tem escola ocupada. É como você disse, mais de 500 no Paraná e a cada hora que a gente ouve um balanço, a gente vê mais ocupações. Então, muito positivo, Rolândia, Londrina e região entrando para a história em defesa da educação pública de qualidade.